Começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Felícia, felícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego